Música Me perdoa por não ter batido o peso Eu vim de outra luta Eu descobri a luta com você As duas semanas É difícil descer de 93 para 77 quilos Mas é a opção Eu estou errado, entendeu? Me desculpa pela GB Time Me desculpa todo mundo Eu não sou de fazer tumulto em pesagem Eu sou de bater o peso Eu sou de bater o peso Eu não consigo agora Eu não consigo agora Mas eu desci Por a luta que a gente tem caído Foi isso que aconteceu Desculpa a equipe toda Obrigado